Olá, e bem-vindo ao outro Momento CropCare. Hoje o nosso tema é depósito de gota de pulverização. Aqui na croda utilizamos o microscópio óptico de luz polarizada para analisar e observar diferentes comportamentos da gota, como por exemplo, seu aspecto, circularidade, área, tempo de secagem, presença de agregados, formação de coferring e morfologia do depósito. A adição de um adjuvante pode influenciar na distribuição dos cristais, como por exemplo, o Ati Plus do IP100, que é muito utilizado pelos nossos clientes para manter uma distribuição homogênea do ativo na gota depositada na folha, possibilitando otimizar a absorção no alvo. Para saber mais, entre em contato com seu representante comercial ou visite nosso website.